Fala pessoal, Guique Véio, voltando com mais um vídeo e eu tô me especializando em matérias de, meu, incríveis jornalistas, incríveis críticos, assim, a gente tem que prestigiar esses grandes críticos, cultura pop, que, meu, como uma coisa que ninguém gostou no planeta Terra vai ser ruim? Óbvio que não, por quê? Porque, meu, é boa, porque é boa, porque, meu, tem que ser boa, porque, sabe como é que é, né? Tem toda uma questão de qualidade das pessoas envolvidas no projeto, a Pixar, o que mais? Deixa eu ver... A necessidade de ser se alguma polêmica suscitou a revolta da Turma do Bem, obviamente que o negócio não pode ser ruim. A partir desse momento, a coisa não só é excelente, como é, como inventou a roda, na verdade. Eu não li a matéria, não li a matéria, só li a manchete e vou ler com vocês essa super matéria. Crítica, Mestres do Universo, série da Netflix é a obra definitiva do He-Man, crítica social. Após o desfecho apoteótico que aconteceu nessa segunda parte, enfim liberada pela Netflix, dá pra cravar tranquilamente que Mestres do Universo, salvando a Eternia é, com distância, a melhor produção já feita de He-Man e os Guerreiros de Grayskull. A série do He-Man sem He-Man é a melhor produção já feita de He-Man e os Guerreiros de Grayskull. Ora bolas! Por quê? Porque a galera da bolha, a galera do Twitter e tal, achou que era. Então vai ser. O público odiou, e não é o público brasileiro, é o público no mundo, mas de longe é melhor. O que também não é lá é uma tarefa difícil, já que a última boa animação do personagem saiu há cerca de 20 anos e era um reboot conhecido como He-Man e os Mestres do Universo, que foi cancelado já na metade da segunda temporada. E, ainda que atualizasse algumas ideias da animação clássica e apresentasse boas cenas de ação, não possuía uma história elaborada e seguia apenas o formato de sempre dos desenhos procedurais. Porque assim, desenhos procedurais é um tipo de linguajar muito comum para se referir a desenho. Inclusive, pode ser assim, uma opinião minha. Provavelmente eu estou falando a maior groselha do mundo, mas procedural é uma palavra muito usada em inglês. Então, sei lá, será que isso foi um ctrl-c, ctrl-v de alguma coisa gringa? Não sei. Provavelmente não, porque procedural, desenho procedural é uma palavra muito comum. A palavra procedural para cultura pop no Brasil é extremamente comum. Deve ser alguma coisa da minha cabeça mesmo. Já salvando a Eterna, que não é nenhum reboot ou remake, mas uma continuação direta do desenho que passava na TV Colosso. Desculpa, passava na Xuxa. Xuxa, tá? O E-mail é lá do começo dos anos 80 e passava na Xuxa. Nem lembro de passar na TV Colosso, mas se passou também. Deu um passo à frente, pois, além de expandir todos os conceitos originais relacionados ao universo e o elenco de personagens, construiu uma trama ampla envolvente, digna de um épico. O nosso amigo, que usou desenhos procedurais, está chamando de épico uma, assim, uma animação dessas. Eu, sei lá, o meu conceito de épico é um pouco diferente. Eu, quando eu vejo épico, eu uso a palavra épico, eu associo a grandes, não necessariamente grandes produções em relação à grana, mas, sei lá, meu, Benhur, Spartacus. Pensar em animação, fantasia da Disney, não sei, né? Mas, é, mas pra ele é um épico, né? Dando mais importância a outras figuras que nunca foram desenvolvidas pra valer. Isso sem falar em toda a criação visual, acertada desde a estética escolhida. Então, segundo ele, tá ok. E a estética tá totalmente excelente, meu, tá super duper. Todo mundo no planeta Eternia é um bodybuilder. Inclusive, vocês não sabem, né? Mas, em Eternia, ali, no reino do grande Randor, eles fazem as colheitas de whey pra galerinha. As vacas, inclusive, que na verdade não são vacas, são animais como se fossem as vacas de onde, como se fossem as vacas do planeta Terra de onde eles tiram o leite. Então, essas vacas também dão leite com whey, sem contar em toda a medicina baseada em bomba de cavalo, pra todo mundo ficar fortinho, sabe? Bem fortinho. E essa estética tá super duper. Com cores que variam entre roxo, dourado e verde, em alusão a esqueleto, He-Man e a força de Grayskull. Até o design dos cenários, ou mesmo as vestes em geral. A animação é um primor estético impressionante. Sem margem, sem margem para a crítica negativa do ponto de vista técnico. Eu não sei, viu? Eu acho que... Ó, nem sei quem escreveu, mas eu aposto a minha vida, como todos esses, como toda essa galerinha que escreve pra esses portais, todos eles têm um canal de YouTube. E eu aposto, eu aposto que esse canal... Se tiver algum vídeo que passa de mil visualizações, o que eu acho extremamente difícil, é por algum acaso do algoritmo. E eu aposto também que não tem 5 mil inscritos num canal desses. Não que isso seja um demérito. Tá cheio de gente aí batalhando. Eu mesmo, há um ano e meio atrás, tava ali batalhando pra conseguir inscritos e tudo mais. Só que todos nós, diferentemente dessas pessoas iluminadas, desses grandes críticos, a gente não tem um portal pra auxiliar o nosso canal, o nosso Twitter. Não tem. Então a gente cresce organicamente. A gente cresce graças às nossas opiniões. Então se você tem um canal que tem 600 pessoas, e você cresceu pra 700, ou cresceu pra 1.500, ou cresceu pra 20 mil, ou 50 mil, é orgânica a coisa. Mesmo que é fácil saber se o seu canal teve um crescimento orgânico ou não. Basta ver a média de visualizações num vídeo. Não pegar aqueles... Nossa, esse... Meu, peguei um tópico aqui, deu uma sorte, o algoritmo saiu. Não, os outros vídeos. Aí você pega canal com mil, sei lá, com 5 mil inscritos, com uns 30 views num vídeo, 40 views num vídeo. Não bate, entendeu? Por quê? Porque é tipo, sei lá, como essa pessoa arrumou esses seguidores. Eu tiro isso pelo próprio... Pelo meu próprio canal. Que tem um envolvimento grande das pessoas e tudo mais. Apesar de ser um canal microscópico, eu tenho uns views... Os vídeos têm uns views razoáveis. O que é ótimo, né? E assim, falar de estética de cor, como se fosse... Ah, meu, pelo amor de Deus. Outro dia mesmo, eu tava falando do Suspiria. Quando eu indiquei filmes pro Halloween, eu indiquei Suspiria. Porque muita gente não assistiu e tudo mais. O clássico. O original, não o remake. Meu, a maioria dos filmes... Ou melhor, vários filmes de halo, vários filmes italianos de terror, eles usam muito a luz, as cores. Pega... Meu, tem filme horroroso que usa bem as cores. Mas que, por exemplo, um filme que eu gosto. O Punisher Warzone. Eu gosto do filme. Eu sei que o filme não é muito bom. As cores estão atreladas a certas coisas do filme. E, meu, tá de brincadeira comigo, né? Mas tudo bem, vai. Aí, vamos lá. Finalizada por Kevin Smith, blá, blá, blá. Tira o He-Man, porque era o correto. Totalmente excelente. Tila, super duper. She-Man, bababá, bebe, bebe, bebe. A segunda parte conseguiu se superar, explorando mais a fundo o conceito dos poderes de Grayskull. E deixar claro que tanto a espada quanto o castelo são apenas filtros que controlam a real força da energia. É, o síndrome tava certo, meu. Quando todo mundo vira herói, ninguém é herói. Quando todo mundo tem superpoder, ninguém tem superpoder. He-Man, inclusive, ressurge e toma de volta seus poderes. Mesmo sem a sua espada. No entanto, o herói não consegue controlar tamanha energia e se torna uma espécie de Hulk sem freios. Amigão, você conhece o Hulk, cara? Hulk sem freios? Você conhece o Hulk? Porque o Hulk é conhecido pela parcimônia, pela calma, né? Por analisar friamente a situação antes de sair batendo em todo mundo. Por nunca, nunca, nunca uma história do Hulk, teve o Hulk arrebentando com todo mundo pela frente, inimigo ou aliado. Já vê aí o conhecimento. Vamos usar um exemplo de uma coisa que... Mas é interessante ainda, é a traição de maligna que, através da sedução, dá um golpe de estado no parceiro esqueleto e toma dele o poder de Eternas, transformando numa criatura estelar poderosa. Nessa frase eu não vou comentar, não. Fica a vocês. Fica a critério de vocês. Vocês conseguem imaginar tudo o que eu tô pensando? Eu não preciso nem expor. Assim como Coringa depende do Batman para existir, o esqueleto também precisa do He-Man, já que quando tinha em mãos esses poderes, não sabe o que fazer, sendo facilmente traído por maligna, tal qual a morte traiu Thanos, o Titã louco, na saga Desafio Infinito. É, então, é isso aí. Todos os... Porque um bom, sim, o negócio... Um precisa do outro, tal, né? Impressionante. E como um precisa do outro, assim como Thanos já foi... Me... O esqueleto tem que ser... Me... Também. Pior power. É isso aí, é nóis. Nóis travês. Agora, o creme de la creme. A cereja no bolo. O episódio final ainda reserva uma guerra de escala gigantesca, que deve ter sido inspirada diretamente na batalha... A batalha final, que deve ter sido inspirada diretamente na batalha final vista em Vingadores Ultimato, pela quantidade de raças, personagens recrutados e até do enorme poder emanado do confronto. Meu Deus do céu! Ó, duas coisas que vocês aprenderam nessa frase. Batalha de escala gigantesca não existia até Vingadores Ultimato. Não existia, nunca existiu. E agora eu vou... E assim, em mídias visuais, nunca existiu uma batalha épica, com uma escala tão grande na história do cinema, da animação e de tudo mais. Nunca. E, obviamente, que o Kevin Smith, chorão, copiou o Vingadores Ultimato. Atila, por exemplo, teve que passar por uma longa jornada para, enfim, conseguir dominar o poder supremo da feiticeira. Cumprindo o que chamam de jornada do herói. Ai, meu Deus do céu! Vamos lá. Olha o que ele chama de jornada do herói. A mina deu xilique porque o Adam não contou que era o He-Man. Largou todo mundo do reino na mão. Porque ela deveria ser a protetora do reino, já que o mentor tinha se aposentado. Deu um xilique monstro. Virou, tipo, uma caçadora de recompensa, sei lá que porcaria. Virou a Tila Mad Max lá. E aí, ainda na primeira parte, ela vai para o submundo, para a subterna, e ela descobre que, na verdade, o maior medo dela é o fato dela ser muito, mas muito duca. Esse era o grande medo dela. Admitir o quanto ela é sensacional. Se vocês se lembram da parte de subterna. E aí, ela, quando chega em pré-terna, vira e fala para o Adam. O Adam vira e fala assim, pô, mas eu morri. Mas eu fiquei triste, você deixou a gente na mão. Pô, desculpa aí por ter morrido aí, foi mal, né? Primeira parte da jornada do herói dela. Segunda parte. Mamãe, é a feiticeira. Mamãe, todas as feiticeiras antes de você ficaram presas no castelo? Comigo não, violão. É aqui, ó. É nóis. Tá de brinquês, Chumitimi? Se vocês não conseguiram, eu sou a Tila. Super duper. Eu consigo. Ela aprendeu, basicamente, a se tornar feiticeira em poucas horas. Acho que não deu nem dias no desenho. Foi uma questão de horas mesmo. Não chegou a um dia. E isso é a jornada do herói para esse tipo de gente. Isso é a jornada do herói. O clímax da grande batalha acontece com o retorno de Gorpo. O mago que vem para elucidar toda a situação. E, junto, He-Man, Tila e seus amigos, trazer a paz àquele mundo novamente. O retorno do Gorpo como mago sensacional não faz sentido. Ele não recuperou o amuleto dele em subternia. Não recuperou. Não faz sentido ele ter saído de subternia como um super mago. Por quê? Porque é que... Bom, nem vou perder meu tempo. Agora, imagina isso, cara. Imagina um negócio desse. Imagina... O que esses sites têm na cabeça? O que esses sites têm na cabeça? Porque não é possível, cara. Ó, é o seguinte. A população não gostou e, na minha percepção, atacou a minha bolha. Então, a partir de agora, isso vai ser sensacional. Vai ser a melhor coisa do mundo de todos os tempos. A minha análise é mais rasa do que um pires. Porém, eu vou falar super bem. Matéria Pix tá aí pra isso, meu. Tá aí pra isso. Agora, depois de ler um negócio desse, a pessoa fica até um pouco mais... Ou melhor, menos inteligente. E aí eu fico imaginando as pessoas que leem um negócio desse e concordam que são microscópicas. Os números são microscópicos, na verdade. Já que foi um fracasso total. Nem a galerinha do Twitter conseguiu ficar defendendo esse desenho. Nem essa galera teve a pachorra. Aí vem o super crítico dizer como vocês são todos burros, que não entendem a arte, a estética perfeita, o uso de cores representando cada personagem. As batalhas épicas e que nunca foram feitas antes, ou pelo menos antes do Vingadores Ultimato. Vocês? Quem são vocês? Então é isso aí. O que vocês acharam dessa grande matéria? Vocês acham que o mundo inteiro está errado e esse incrível, ou essa incrível, colunista do Cine Pop, tá certo? Esse desenho realmente foi épico, esteticamente soberbo, apesar de ser baseado num desenho procedural. De novo, uma palavra muito usada. Muito usada na cultura pop brasileira. Então deixa aí o seu comentário e até a próxima. Obrigado a todos os apoiadores, vocês ajudam demais o canal. E se você quer e pode contribuir, apoiar o canal, acessa o apoiocoletivo.com.br Geek Veio. Lá você vai encontrar recompensas que você terá. Entre elas, escolher o assunto de um vídeo e participar de um VeioCast sobre um assunto de sua escolha, além de participar dos grupos do Telegram e do Discord. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu estou usando e, meu, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.